Jesus aproveitou que eles tinham esquecido de levar o pão e fala do fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus. Mas depois eles estão ali preocupados com a quantidade de pães, com o que eles vão comer. E Jesus vai dizer então a eles ali, gente, por que toda essa preocupação? Por que esse coração endurecido, vocês têm olhos, mas não enxergam, ouvidos e não escutam. É Jesus chamando a atenção dos seus. Como ele chama a atenção nossa, como ele tem direito de chamar a nossa atenção, quando a gente se comporta assim de maneira infantilizada diante da sua mensagem. Nós precisamos dar este passo na fé, acreditar, mesmo diante das dificuldades da vida, porque queremos compreender que essa mensagem de Jesus é totalizante. É uma mensagem que tem que nos preencher, custe o que custar, e mesmo nos momentos mais difíceis da vida, nós temos que testemunhar que com Cristo nada, nada poderá ser contra. Nem a morte, nem a miséria, nem a nudez, nem o perigo, espada, nada, como vai dizer Paulo, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Amigos e irmãos, este dia de carnaval, peçamos essa graça a Deus, que Ele nos eleve nessa certeza da nossa fé. Bom carnaval! Deus abençoe você!